Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E no capítulo 83 vimos Bardo que desejar ao dragão Torombo que seus filhos Goku e Raditz crescessem bem. E aí eu fiquei pensando, será que até a idade adulta do Goku ele estava coberto por uma espécie de proteção divina? Será que isso explica ele ter escapado da morte algumas vezes na série, em especial em Dragon Ball Clássico? Bom, fica comigo nesse vídeo que hoje vamos ver todos os momentos que provam que Goku foi beneficiado pelo pedido de seu pai. Já cutiu o tema? Então, deixe seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Pra você que não lembra ou não está acompanhando, o capítulo 83 do mangá de Dragon Ball Super se dedicou em contar como aconteceu a luta de Bardo que versus Gass. E durante o momento desse confronto, Monaito a fim de ajudar o Sayajin, invoca Torombo, o dragão de duas estrelas do planeta cereal. E pede pra que leve Bardock a seu planeta natal. Mas o dragão meio que tem um código de conduta, e antes de realizar esse desejo, ele vai confirmar se essa era a vontade do Sayajin. Mas Bardock recusa a abandonar aquele combate. Monaito fica sem acreditar, mas tenta ajudar dizendo pra que o Sayajin fuja. Mas Bardock fala que só sairá dali depois de derrotar Gass. Monaito então insiste em ajudar, e pergunta se Bardock teria um outro pedido. O Sayajin, sem saber sobre as esferas e o dragão, até pergunta se ele iria fazer o pedido a uma estrela cadente. E então, meio que ainda sem acreditar, fala. Bem, nesse caso, já que insiste, né? Quero que meus filhos cresçam bem. Isso é tudo que eu desejo. Galera, depois disso, as esferas se separam, e entendemos que o pedido foi realizado. Mas, como que esse desejo interferiu na vida de Goku e Hadithis? É isso que iremos entender a partir de agora. A primeira coisa que devemos fazer, galera, é interpretar o que Bardock pediu. Veja, ele diz, quero que meus filhos cresçam bem. E o que entendemos aqui? Veja que nessa época, os filhos de Bardock eram duas crianças, e faz sentido ele pedir que eles cresçam bem. Em outras palavras, o que Bardock falou aqui, pode ser interpretado como, que nada de ruim aconteça com meus filhos. E eu sei que você deve estar pensando agora. Mas, Augusto, Goku e Hadithis não morreram juntos quando foram atingidos pelo macancosapo de Piccolo? Como que eles eram protegidos pelo dragão se morreram? Pois é, galera, pensando agora, parece que essa morte dos dois não foi uma coincidência. Primeiro que eles se foram já adultos, então, até ali, eles tinham crescido bem. E o segundo, é que essa morte foi uma decisão do Goku. Lembra do código de conduta do dragão? Ele até pode evitar que o Saiyajin morra se for atingido por um inimigo. Mas não pode impedir se essa for uma decisão do próprio Goku. Assim como ele não violou o desejo de Bardock em não querer ser enviado ao planeta Vegeta. Deu pra entender? Pois bem. Resumindo, galera, é tipo assim. Olha, eu te protejo, mas se você não quiser, não posso interferir. Agora, vamos nos atentar aos momentos mostrados na série canônica e não canônica, onde o Goku recebeu uma espécie de proteção milagrosa e inexplicável. Saca só. A primeira prova de que Goku era protegido foi ele ter sido enviado pra Terra por seu pai. A questão aqui não é nem ser enviado, mas o milagre está no local que ele foi enviado. A Terra. Veja que esse planeta foi a maior benção que aconteceu na vida do Goku. Não parece ser coincidência ele ter caído num local onde iria ter um velhinho bondoso que decidiria criá-lo. E se Goku caísse perto de uma pessoa má? Pois é. Consegue perceber que tudo parece que aconteceu de forma detalhada pra que Goku conseguisse sobreviver? Também não pareceu coincidência ele ter encontrado a Bulma, que iria levá-lo para conhecer o Mestre Kami. Sem a Bulma é muito provável que Goku não teria saído de onde morava. Talvez encontrasse Pilaf que estava atrás das esferas, mas a história acabaria ali mesmo. Outra coisa que não parece coincidência é o Hadithis estar em outro planeta quando houve o extermínio de sua raça. Por fazer parte da equipe do Vegeta, ele acabou sendo salvo graças à desobediência do príncipe que se recusou a voltar ao planeta Vegeta. Mas veja bem, antes da chegada do Goku na Terra, ele passou por mais duas proteções. No filme do Cooler, o vilão vê o Goku escapando do planeta Vegeta, e um de seus soldados sugere impedir essa fuga. Mas Cooler falou que não iria interferir nos problemas de seu irmão Frieza. Veja galera, Cooler teve a chance de eliminar, Goku ainda é bebê, mas não fez. Além disso, no mangá do Jako, o patrulheiro é enviado para a Terra antes da cápsula do Goku a aterrissar. Seu objetivo, como ele mesmo fala, era eliminar o Sayajin ainda jovem para que ele não causasse problemas no futuro. Mas quando ele estava verificando onde a cápsula iria aterrissar, a irmã da Bulma o empurra de um penhasco por ele ter mijado nela. E no momento que ele cai, vemos ao fundo a cápsula do Goku passando, mas o patrulheiro não vê. Coincidência? Acho que não. Mais uma vez, Goku recebendo proteção. Você deve lembrar também de quando o Goku luta com o tal Paipai. Depois de lançar um Kamenha no vilão, Goku é surpreendido com o Dondonpa que atinge o seu peito. O Sayajin cai e quando todos achavam que ele tinha morrido, galera, na verdade, o ataque de tal Paipai atingiu a esfera do dragão que Goku tinha guardado em sua roupa. Olhando assim, parece sorte, né? Mas acho que não. Outro momento onde Goku consegue escapar é quando luta pela primeira vez com Piccolo Daimao. Ao receber o ataque do vilão, o seu coração para e Goku é tido como morto. Até Yadirobe sugere enterrá-lo, mas de uma forma inesperada e até mesmo milagrosa, o coração do Goku volta a bater. O próprio Yadirobe se surpreende e pergunta quantas vidas Goku tinha e por que ele era tão resistente. A luta final com Piccolo Daimao, inclusive, foi meio que um milagre Goku ter ganhado. Ele apenas com um braço usou seu último Kamehameha para atravessar o vilão e lá bem no alto. O interessante é que ele derrota o Piccolo Júnior, o filho do Piccolo Daimao, com um golpe parecido. Só que dessa vez, Goku desce em alta velocidade e dá uma cabeçada em Piccolo que na época era vilão. Nessa luta, inclusive, houve vários momentos onde Goku quase foi eliminado, como quando teve seu peito perfurado por um golpe brutal. Bom, eu posso estar viajando com essas minhas observações, mas sabendo que Toyotaro é atento à história de Dragon Ball, ele pode muito bem fazer um link com o pedido feito por Bardock ao dragão. Mas me conta aqui o que você acha, faz sentido ou não o que falei? Comente aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e como sempre se gostaram, né? Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!